Em maio de 1985, a Figueira da Foz foi o palco para o 12º Congresso do PSD. Aníbal Cavaco Silva é eleito presidente do partido, derrotando o João Salgueiro. Nas eleições legislativas de outubro, o PSD sai vencedor com quase 30% dos votos, confirmando a ascensão do novo rosto do partido e iniciando uma verdadeira onda laranja pelo país. No ano seguinte, em 86, nas eleições presidenciais disputadas com o Freitas do Amaral, Mário Soares é o primeiro civil eleito presidente da República Portuguesa ao fim de 60 anos. Entretanto, o governo minoritário de Cavaco Silva cai em abril de 87, na sequência de uma moção de censura apresentada pelo PRD e aprovada também pelo PS e pelo PCP. Soares dissolve a Assembleia e convoca novas eleições para julho, ganhas pelo PSD com maioria absoluta. Em dezembro de 89, o PS obtém uma importante vitória nas autárquicas, conseguindo o maior número de câmaras e as mais importantes.